Show de variedades Guia da programação da semana Sim, sim, sim Sim Oh, uau, que coisa mais legal Sim, sim, sim Isto está atrapado Sim, sim 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 Ah! Oh, sim! Oh, sim! Não, não! 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 Não, não! Oh, não. Seremos castigados. Não, não, não. Boa tarde, senhoras e senhores É o mais recente, as últimas notícias Bate, bate, bate Ria, palhaço, no amor quebrado Ria, na dor, no coração envenenado Sintoma da Ópera Circo do Ídolo Filmes de todos os tempos Segredos da Cozinha A Dona e a Sanfona Atenção, Rede Coração Fator Fama, Planeta Dançante A Dona de todos os tempos Dançando na Rede Coração Fantasma do Circo Fama do Ídolo Cozinhando o Fator Os shows foram cancelados por problemas técnicos A Dona de todos os tempos A Dona de todos os tempos Não, obrigado É melhor só ler livros Ei, ação Urso, eu quero ir lá fora Urso, estou entediado Não Não Urso, isso é chato Prefiro assistir desenho na TV Urso, está levando aqui também Estou entediada Isso é muito chato Talvez a gente deve fazer um filme Urso, vamos filmar agora Temos que escrever um roteiro? Mas nenhum filme tem Está bem, está bem Será sobre o quê? Quem vai querer ver isso? Não, nós não precisamos desse tipo de filme Assim é melhor Isso é o que eu chamaria de um ótimo filme E eu? Onde eu fico? Que é isso? Não sou a estrela do filme Não, não vai dar certo Não, não vai dar certo Não, não vai dar certo Ah, você nunca fica satisfeito Não, não vai dar certo Arco. É isso que eu chamaria de filmão Existem três elementos em um roteiro Roteiro, roteiro e roteiro de novo Um dos maiores Deixa eu ver Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Macho e urso, vamos lá Viu só como é muito fácil? E agora você é feita!